Seguindo com o tema do banho, a gente falou que um dos benefícios de você se banhar é a remoção do pecado, do ponto de vista prático. Isso significa que a gente tem uma possibilidade de fazer banho de ervas, banho de cheiro, banho de mantras, banhos energéticos para tirar um certo incusto, tirar uma certa sensação de desconforto. Banho de sal grosso, banho de arroz. Quando a gente está, de alguma forma, jogando arroz no casal, a gente está, de alguma maneira, jogando prosperidade nele. Então, um dos aspectos centrais da cultura, que, a meu ver, é até talvez uma cultura pré-evédica, é a ideia de que água é o elemento mais sátivico manifesto. Dos quatro princípios manifestos de aula, que a gente traduz como água, é o que tem mais sátua em sua composição. Isso a gente já está falando um pouco, assim, mais, um nível mais estudioso aqui do Ayurveda, vamos estar falando umas palavrinhas um pouco esquisitas também. Mas a ideia é mais ou menos o seguinte, da mesma forma como o céu ou a caixa existe para abençoar, a água é a forma material do a caixa. Então, nos livros de Ayurveda, algumas vezes vocês vão ver que no processo de formação dos pantyamahabutas, o fogo derreteu a caixa, e do a caixa veio o Jala. Isso significa o seguinte, sátua é muito permeável, assim como o a caixa. Tudo que você imprime dentro do sátua, o sátua não vai fazer muita força para resistir àquela impressão. Então, se você imprime mantra, se você imprime amor, se você imprime reza naquela água, ela vira um meio denso de carregar aquelas impressões. Hoje em dia a gente tem aqueles experimentos, né, assim, do New Age, de você escrever amor perto do arroz, ou você escrever ódio, ou você deixar ele, digamos assim, de lado, desconsiderado, etc. E o simples aspecto vibracional perto do elemento ali, no caso o arroz, torna aquilo diferente. Aí tem aquelas imagens de tirar manifestações energéticas da água, etc. No Ayurveda existe um exame, que se chama Bindutailapariksha, que é pingar óleo de gergelim, no geral na urina, mas também no leite. E a ideia é que a água, ela é o líquido, né, assim, tudo que é rico em água, ele tem uma capacidade de resposta gigantesca ao padrão energético vibracional ao seu redor. Então, quando você pinga lá o óleo de gergelim, o negócio sai uma lança, assim, aquilo é tipo o pita. Quando ela fica bem redondinha e não se mexe muito, é capa. Quando ela faz uns padrões meio esquisitóides, é que ele é vata, etc. Ok? Bom, então, por que que Jala é capaz de purificar pecados? Porque Jala é dos panchamahabutas, digamos assim, manifestos, né, que o Akasha é mais englobante dele. Ele é o maioral do Satwa. Isso significa que ele consegue, de alguma maneira, acumular íons positivos, se você quiser chamar dessa forma, luz divina, se você preferir, ou good vibes, se você achar melhor, ok? O que importa é, se você pegar uma murti, se você pegar uma estátua, ok? Aqui do Ganesha. E você ficar fazendo mantra para esse murti virar um templo, vai funcionar. Mas, se você fizer a bicheque nele, e você pegar água, caldo de cana, leite, gui, iogurte, etc. Caldo de cana. Tem caldo de cana também. Óleo de gergelim. O Ayurveda discrimina sete tipos de líquidos. E aí teriam os alcoólicos também. Cada um desses vai ter uma vibração diferente, etc. E aí, o que é a origem, digamos, da noção de praçada que a gente tem contemporaneamente? Existe um ritual, que é o ritual que depois vai se transformar na coroação. Mas, do ponto de vista védico, as pessoas eram coroadas da mesma forma como Jesus recebeu a unção. A unção, a gente pode dizer que é a coroação espiritual. A coroa de espinhos, ou a coroa de ouro, ou qualquer coisa que seja, é a coroação material. Então, sempre que a gente pega um elemento de água e derrama sobre alguma coisa, e ou a gente fez mantra em cima dessa água antes, ou enquanto a gente está fazendo, a gente está fazendo mantra, a gente está fazendo com que a gente estivesse passando uma camada de, como é que é o nome daquilo? Ou de cera, de óleo de peroba na gente. Da mesma forma como a gente passa um óleo de peroba para proteger a madeira do arranhão, a gente passa uma água benta no nosso corpo físico, para ela funcionar como uma armadura vibracional. E isso, quando algum tipo de mal-olhado, ou quando algum tipo de, digamos assim, manobra kármica estiver indo com foguete em cima de você, esse campo vibratório ou ele te avisar, ou ele tentar desviar, etc., para que aquela pranchada não bata diretamente na tua cabeça, pelo menos bate no ombro, ou qualquer coisa que seja. Então, do ponto de vista que eu tendo a chamar de pré-védico, no sentido de que o Agni ali ainda não era o principal rei, era a Súria, parece que o ritual mais antigo desse povo lá das montanhas era entrar na água no rio cedo e, com o sol nascendo, ficar fazendo mantras, jogando a água para cima enquanto estava fazendo mantras, porque aí fazia uma alquimia do raio solar atravessando aquele difusor, aquele prisma, e você estava recebendo o contato de três energias ao mesmo tempo, da Jala, da água, do sol, do Agni e do Vaio, como sendo a tua fala. Então, do ponto de vista básico, pragmático, se você é católico, vai na igreja e pega um pouco de água benta e leva para casa. E todo dia, quando você estiver rezando para a Ave Maria, ou qualquer coisa que seja, você pega ali a Ave Maria Jesus, joga um pouquinho de água benta ali e joga um pouquinho em cima da tua cabeça também, que é o que o padre faz, que, digamos assim, aprendeu com os hindus. Se você é hindu, viaja para a Indy e traz um pouco de água do Ganga, ou o que seja, faz os mantras lá, mas sempre você vai ter, dentro da cultura védica... Oi? Dá para comprar a Ganga... Compra a água do Ganga, ou qualquer coisa que seja. Qualquer água que seja sagrada para você, basicamente a recomendação, não importa se aquilo dali veio de um terreiro, se veio de uma sinagoga, se veio de um que seja. A recomendação vai ser simples. Você usa aquilo no seu objeto de devoção, adoração e etc. E você usa em você mesmo. Mas primeiro você usa no objeto de adoração e depois você usa em você mesmo. E quando você estiver fazendo isso, você pega essa água e, ao você jogar na deidade, você traz para você assim, que essa deidade possa me ajudar a ter mais clareza sobre esse processo kármico. Aí você pode botar inveja, raiva, luxúria, tristeza, qualquer coisa. Quando você jogar em você, você fala que eu possa, você põe isso mentalmente para você, que eu possa ter coragem de me colocar diante desse problema que eu tenho. porque, assim, sem a gente ter clareza, sem a gente ter coragem, força, né, shakti. Então, por um lado é purusha, é consciência, por outro lado é shakti, é a energia, força, coragem, atitude, etc. Se você fizer isso, você vai ver que uma, entre aspas, mágica vai acontecer contigo, que é que você vai estar se abrindo muito para o seu processo de cura espiritual. E a palavra usada ali, papma, jit, é ultrapassar, vencer o processo de pecado, pecado, dentro desse contexto que a gente está falando, é uma sensação de distanciamento, uma sensação de falta de integridade com o todo, com o cosmos, com o Deus, com o divino, com a divina, com o que seja. Tanto faz. Então, a água benta é um processo que você pode, muitas vezes, benzer a casa de você também, pode benzer um doente. Hoje em dia, do ponto de vista da nossa civilização ocidental cientificista, a gente acha isso bastante louco, bastante crendice, bastante coisa da Idade Medieval das Trevas. Mas tudo que a nossa ciência física aristoteliana não consegue compreender, a gente tende a institucionalmente chutar isso para a fogueira das bruxas, etc. Quando que, do ponto de vista mais antigo, existem curas que são para o corpo, existem curas que são para o nosso corpo físico, existem curas que são mais para o nosso corpo vibracional. Não estou dizendo que a água benta vai exorcizar todos os teus demônios e você não precisa comer de alguma forma, ou tomar um remédio, um alchade, uma medicina e tal, mas entender o papel da água como sendo o principal carreador da vibração cósmica de cura. O fogo faz isso? Faz. O... Não é o Agni? O Pritivi faz isso? Faz. O vento faz isso? Vai. Faz. Não é o Agni? Não é o Agni? Não é o Agni? Não é o Agni? Obrigado.